O que é isso, Ferdinando? Isso aqui? Ariana Grande. Ariana Grande é a cantora, né? Você é a Ariana imensa. Só um minutinho, peraí. Só um segundo, cadê ela, cadê ela? Ah, passei. O que é isso? Sua mágoa. Vergonha, sabia? Carnaval em crise, você gastando roupa, esse tecido aí, dá pra fazer uma ala inteira das baianas. Ai! O que é? Tropecei aqui na sua inveja.